Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS E galera, bora conversar um pouco sobre o banho da Merne, beleza? Vou dar um pouco da minha opinião pra vocês Tem muita gente na dúvida, basicamente eu decidi fazer esse vídeo por causa que eu fiz uma enquete, tá? E a enquete é bem interessante, bora lá ver antes de começar a comentar, tá? Bom, basicamente, eu perguntei se na opinião de vocês vale a pena ou não suponar a nova Merne, né? Cara, deu menos de 50% de sim, tá? 7% não, beleza? Deu 26% que tá pensando ainda, não sabe o que vai fazer da vida e 22% de full skip, cara E tivemos mais de 3 mil votos, galera, então muita gente tá na dúvida aí Realmente o banner é bem abaixo do que esperado da galera, né? Eu não sei se é em relação ao banner ou mais o personagem em si Ou se a galera tá pensando muito mais lá na frente, no final do ano ou então no próximo banner, enfim Então bora voltar pro game e eu vou dar a minha opinião pra vocês sobre esse banner, galera Beleza, primeiramente, festival é padrão, 900 diamantes você garante, né? O seu festival Aqui no caso a Merlin e mais a Loli, o Goulter festival e a Diane, né? Que são bons festivais A Diane é interessante, o Goulter também é um bom personagem, pelo menos eu curto ele O meu time principal de speedrun ali do pássaro, ele tem ele, tá? Então é um personagem que eu particularmente gosto bastante Não uso tanto no PVP, mas no PVE até que ele tem umas utilidades bem interessantes, tá? Principalmente ali nas feras A Loli É uma personagem que eu basicamente não uso pra nada A Diane só no primordial, quando é necessário, né? E também Essa Merlin Eu achei ela legal, tá, galera? A personagem em si Ela é legal Pra você ter noção Na minha opinião A Merlin de praia é melhor que ela, tá? Em relação a quesito Ela faz basicamente a mesma coisa Só que um pouco melhor Pega o melhor efeito dessa Merlin, na minha opinião Que é o efeito de travar habilidades, tá? Que isso Basicamente acaba com o jogo O inimigo não consegue fazer nada Então, essa Merlin é legal Mas você tem que destacar esses efeitos, né? Tem que bater ele quatro vezes Pra ele poder ser ativo Já a outra Merlin não Duas habilidades que você joga Ela já tá travando os teus inimigos O inimigo não faz nada Você pode tá com outro DPS mais brabo ainda Pra você finalizar o inimigo Ela tem várias estratégias que dá pra fazer com ela E tirando o fato que ela consegue Você pensaria assim Ah, travou os ataques Mas dá pra rushar o ultimate Não Porque o ataque dela Tem dois ataques, né? E um deles é de dissolver Vai tirar orbs dos inimigos Então Se pá, a Merlin de praia Que é um normal banner Consegue ser melhor que essa Na minha opinião, tá? Essa aqui não é ruim Não, não entenda mal A se pá tá no top 2 ali Das Merlin Beleza? Se pá É... Acho que ela perde Pra Merlin Loli Não sei se num versus um, né? A Merlin Loli ganha dela Mas enfim Vai descobrir em breve, né? Mas em relação a personagem Ela é uma boa personagem Mas não é a War, meu Deus Absurdo É uma boa personagem, tá? Beleza Outra coisa que contribui A gente querer sumonar É que tem outros festivais Que podem interessar a vocês Por exemplo Você querer a dupe da Dianne Você querer o Gol Tem fim Isso aí também te motiva A querer ir atrás do banner Nem chegar nos 900, tá? Só tentar a sorte Até o, sei lá 300 diamantes 600 diamantes Beleza? Então Isso já motiva a galera A querer Sumonar Dupar Seus festivais Pra quem é free to play Tá ligado? Isso aí é uma tática bem antiga Que a gente faz A gente normalmente Todos os banners A gente pega O personagem já para, né? Quando vem personagens Importantes Tipo festivais A gente vai atrás Sumonar Pra tentar pegar as dupe deles Pra poder deixar 6 barracês E ter uma melhor efetividade Das ultimates Desses personagens Ou então Até ganhar efeitos extras De alguns, né? Enfim Além dos festivais Também tem uma pool Muito legal E interessante Tá? Principalmente Daqui pra baixo Merlin Festival Merlin de Praia Meguelda Uma ótima personagem Pra quem não tem Faz muita falta Beleza? Também tem um arcanjo Aqui pra você deixar Ele 6 barracês É legal É importante Arcanjos São ótimas associações Então isso já dá Uma fortalecida Temos a Skadi É um personagem Que eu gosto Particularmente Beleza? Cobrona Tarmiel E Frey Acho que a cereja do bolo Aqui Da menina da Merlin É o Tarmiel Red E o Frey Que são ótimos personagens E pra quem não tem Cobrona E Meguelda Também Mas esses são Os personagens Que já vieram Várias vezes E muita gente Deve ter Beleza? Então É um negócio Bem complicado Eu Ale Beleza? Não Esquiparia Por exemplo Tem O Frey O meu é 12 barracês Um Frey 4 barracês A 6 barracês Na minha conta Me ajudaria demais Ali no lobo Já que o meu Meliodas É 1 barracês Então acredito Que vale a pena Tentar um pouquinho Da sorte Outra coisa Também O Tarmiel Mesma coisa Ele é a melhor Associação do jogo Só que Comparar os status Que ele dá Pros personagens Aqueles 5% Só porque o meu É 1 barracês E um 6 barracês É um negócio Totalmente diferente Também é válido Ir atrás dele Lembrando É válido ir atrás Mas não tem nada Garantido que você Vai pegar esses personagens Vai depender da sorte Infelizmente A gente só garante Os personagens Nos próprios Banners deles A partir de agora Já passou o banner Deles Você vai depender da sorte Pra sempre E acabou Beleza? Então outra coisa Essa Merlin Possivelmente Ela veio sem relíquia Um dia ela vai ter uma relíquia Pode ser que ela se torne relevante Mesma situação Você nunca mais vai conseguir Garantir ela Né? Só Nesse banner aqui Então tem Você tem que pensar em tudo isso Querendo ou não Um banner que tem outros festivais É sempre interessante Tenha em mente Que esse banner aqui Vai ser Muito mais interessante Do que os próximos Banners que vem por aí Até o final do ano Que vem outro banner de festival Tá? Primeiramente A taxa teria de 4% Os outros banners É de 3% A única exceção Que eu coloco aqui Se for um banner De um personagem Importante Para os lobos Mais um para os lobos Ou algo do tipo Sabe? Um personagem fixo Para algum lugar Que a gente necessita Daquele personagem Aí talvez o banner Desse personagem Seja interessante Mas só pelo personagem Em si E não pelo banner Porque vocês estão vendo Os últimos banners Que estão vindo por aí É bem pior que isso aqui A gente está vindo A gente viu ali O banner do Chandler Que é um banner normal E até o final do ano Vai ter vários outros normais Afinal daqui a 2 semanas Vai ter outros banners Normais ali Com um personagem novo E aquela pool Cagada de sempre Um monte de personagem ruim E... Ruim que eu digo No sentido que É bem fácil de pegar Com o enxope Caminho do herói E você pega esse tipo De personagem E você não quer um banner Então... Na minha humilde opinião O conjunto da obra Vale a pena Uns tiros sim Se você... Agora bora botar Uma suposição Tem 900 diamantes Vale a pena Meter ele o louco Cara, eu vou meter ele o louco Beleza? Eu vou postar Essas fichas aí Tentar pegar Freir e Tarmiel Os dois juntos No banner é só Vou tentar a sorte Beleza? Também Lógico Vou na merda Por causa de conteúdo E etc Vocês estão ligados, né? Afinal eu gravo Eu só estou Eu vou conseguir Os 900 diamantes só Não tenho Por exemplo 1800 Pra você Que é mais iniciante E tem 1800 diamantes No mínimo Cara, vale uma rotação safe Você tem chance De pegar Ótimos personagens, tá? Além de pegar Todos esses festivais Imagina Você pegou Um monte de Merlin Loli Mas quatro Merlin Loli E quer trocar Por alguém da lojinha Vai ter um King Festival lá Que é um personagem muito bom E consegue ser útil Em vários lugares Isso aí é uma coisa Muito boa pra sua conta Pegou uma Dianne Pegou um Golten Na sorte Cara, teve um O cara que me prestou a conta O Asuga Manos, ele deu 120 diamantes Pegou a Loli A Dianne E a Merlin Nova Mano, eu não acreditei Só só acreditei Porque ele me mandou um print E logo após o print Eu fui entrar na conta do cara E fui jogar com a Merlin Pra fazer o PVP pra vocês Então Né, é sorte, cara Esse aqui pode ser O melhor banner da sua vida Porque você manda 900 diamantes Pega tudo de bom E também pode ser Um dos piores Você manda os 900 diamantes E só vai pegando Luzo garantido Pegando personagem repetido Enfim Né, é um gacha É a final, né Então Você tá com mais de 1800 diamantes Eu acho que super vale a pena Você mandar 900 diamantes Fácil, tá Até 1500 ali Que você está Cara Vale a pena você Tentar a sua sorte aqui É pelo conjunto da obra Né Personagem novos Personagem novo A Merlin É Deixar dupe Os seus festivais Deixar mais forte Ultimates Personagens que você não tem Por exemplo Não tem Megelda Não tem Cobrona Não tem Merlin de Praia Não tem Tarmiel Não tem Freir Tudo isso Pode Ajudar demais A sua conta, tá Então Essa é a minha opinião Acho que vale a pena Até pra quem Tá sofrido de diamantes Como eu Tá Que tá com 900 ali Não tem alguns personagens Daqui dessa pool Vai ser interessante Você sumonar, tá E é isso Sumonou Você acabou pegando Quem você queria Por exemplo Até os 600 diamantes ali Você pegou todo mundo Que você queria Pegou a Merlin Pegou algumas duplas De alguns festivais Não seja Ganuncioso, cara Para Porque pode ser Que o próximo banner Seja interessante Ou até mesmo Já comece a se preparar Pro final do ano Né Como eu mostrei pra vocês Tem muitos diamantes Pra ser pego Nesses períodos Desde hoje Até a saída Do banner da Merlin Tem uns 800 e poucos Diamantes, tá Então Né Melhor coisa que você faz Pegou quem você queria ali Se você quer só alguém Em específico Na sua mente Não quer pegar duplas Nem nada do tipo Pegou, para E já era Tá Se você quiser pegar duplas Como eu quero Cara, eu acho que é válido Você tentar os 900 diamantes aí E ter consciência Que você vai ter que Esquipar Pelo menos os 2 3 banners aí A frente Pelo menos é isso Que eu vou fazer Então Em relação a Merlin Em si Eu tô vendo que Tá tendo uma polêmica O pessoal tá reclamando Que ela é ruim Que ela é boa Alguns falam Que ela merece um buff E em relação a Eu cheguei a ver um comentário E Tavam dizendo lá Que ela vai ganhar um buff Tipo a Margareth Né Então eu acho que Se não chegar esse buff Antes dela chegar no global Eu acho que não vai rolar buff nenhum Tá E é isso mesmo Na teoria O personagem é um É um bom personagem Beleza Tipo Esses efeitos Tudo que ela consegue te oferecer É interessante Só que Imagina em campo Né Você Foi ser a indiane de praia Ser indiane Ser indiane do town lá A indiane do festival E O Reinhard Olha pra ela Meu amigos Eu acho que é hit kill Tá Acho que não tem muito o que falar não Ela é um personagem verde Né O atributo Meio que não ajudou muito ela Infelizmente Tá Então Um monte de coisinha A carreta pra ela Não Não ser um Sei lá Talvez um God God Tiger E também esse lance De ela ser Ter que Deixar o ultimate Aumentar o nível de ultimate Pra poder ter uma ultimate interessante É muito ruim Né E é isso Tirando o fato Que ela é mais PvP E farm Do que PvE de modo geral Do que Ninho Servo Nada disso Ela vai ajudar Tanto Assim né Pelo menos Não inicialmente Deixa ela chegar no global Que eu vou fazer uns testes Com vocês Tá Mas olhando pelo kit dela Não vai ajudar tanto assim não Tá Então galera Basicamente isso Essa é minha opinião Pelo menos eu vou meter os 900 diamantes aí Justamente com todos esses motivos Que eu expliquei pra vocês Vários personagens interessantes Pra minha conta Pelo menos eu A ler Não tenho seis personagens Daqui Seis Seis personagens Não tenho Skad Não tenho Quer dizer Ou não tenho seis Ou eu quero seis daqui Não lembro exatamente Tá Mas bora lá Vou falar pra vocês Que eu não tenho de verdade Merlin de Praia Não tenho essa Elisa Beleza Não tenho a Skad Três E Não tenho esse Meliodas Aqui também Quatro E eu acho que só Personagens que eu não tenho E Ah Lê Mas pra que você quer esse Meliodas flopado? Você me perguntaria Classe de combate Quanto mais personagens você tem Mais classe de combate você tem na sua box Tá Então tem quatro personagens que eu não tenho Por exemplo A Merlin de Praia Eu quero muito muito mesmo Tá Ela vai ser um personagem que eu vou até jogar com ela E eu também quero muitas dupes Por exemplo Dupes do Frey Dupes do Tarmiel Que é basicamente É o que tá mais me motivando a sumonar aqui E o resto é por classe de combate mesmo Beleza E é isso Muito obrigado por assistir Se inscreve no canal Deixa aquele like Deixa sua opinião nos comentários Você vai sumonar Você não vai sumonar Isso aqui não vale a pena sumonar Tá É basicamente a minha opinião Sincera sobre o banner Pra vocês Beleza Abraço E até o próximo vídeo Fui